Ok, pessoal, esse vídeo é uma atualização desse curso. Eu decidi criar ele porque nos próximos vídeos a gente vai ver serviços, procedimentos realizados que vão executar o C++ na web com o servidor web Apache, mas os procedimentos foram realizados em distribuições que utilizam o kernel Linux, mais precisamente o Linux Mint. E aí algumas pessoas conseguiram adaptar facilmente a outras distros, que são também do kernel Linux, mas as pessoas que utilizam o Windows tiveram dificuldades e eu vou mostrar para vocês que é bem simples, bem fácil para você executar os próximos procedimentos que a gente vai ver. Então a primeira coisa que você tem que fazer para você executar os procedimentos é você possuir o Apache instalado. Existe essa postagem no blog Terminal Root, eu vou deixar o link no TXT para vocês acessarem facilmente, mas se vocês vierem em terminalroot.com.br e utilizar aqui Pesquise e digitar esse título aqui, você já vai encontrar. É uma postagem que mostra como você instalar o Apache, o PHP e também o MySQL no Windows. No caso do PHP você pode ignorar, o MySQL já viu que você precisou entrar aqui, então muito provavelmente até você já conhece essa página. No caso do Apache, que existe o primeiro passo, instale o Apache, existe um passo a passo aqui com 9 passos, se eu não me engano, deixa eu ver, 10 passos somente, onde você vai fazer todo o procedimento aqui que é sem erro, não tem como errar. Você vai fazer o download do Apache nessa página aqui, a versão que tem aqui é 2.4.57, pode ser que no seu caso você encontre versões mais atuais, mas geralmente o Apache demora de fazer atualização. E aqui nesse caso você vai fazer o download do Zip, descompactar, vai mover para a unidade C, e nesse caso eu já movi como Apache 24, que está relacionado à versão, que é 2.4, mas se você quiser mover também como Apache somente, fica à vontade. Depois você vai executar o CMD como administrador, e aí você vai instalar com esse comando dentro da pasta BIM. Ou seja, todo o procedimento aqui está normal, dá para você fazer normalmente, para você conseguir enxergar o seu servidor web no navegador, você precisa editar esse arquivo aqui, o httpd.conf, que é justamente ele que a gente vai fazer todas as alterações para você rodar o CGI. E só descomentar essa linha aqui, tirar a tralha da frente, e colocar serve name localhost para você conseguir acessar via localhost. e aí você reinicia o Apache parando e iniciando novamente. Depois é só acessar o http localhost, e se aparecer isso aqui é porque está tudo certo. No meu caso aqui eu removi isso aí, mas já está funcionando. Se eu abrir aqui a nova aba, veja que eu tenho outros arquivos aí, mas aquele arquivo que é o index.html, que mostra esse itworks, ele geralmente vai ficar nessa pasta aqui, que a gente vai ver agora que pasta que é. Quando você instala o Apache dentro da sua pasta que você moveu para lá, na unidade C, no meu caso aqui Apache 24, note que em htdocs eu tenho os arquivos que estão aparecendo aqui. Se você colocar c++ ali dentro, no htdocs, não vai funcionar. No caso, para funcionar c++ tem que ser dentro da pasta cgibin. Aqui já vai ter um arquivo que é um arquivo do Perl, uma linguagem de programação que é nativa aí para sistemas do Linux. No Windows você pode até rodar também esse arquivo aqui, mas você vai precisar ter o Perl instalado. Então, ignore esse arquivo. Mas se a gente for nessa pasta, para a gente ir nessa pasta, é localhost barra cgi traço bin barra enter. Se você não colocar barra, vai dar notifold. Se você colocar a barra no final, vai dar forbidden. Isso quer dizer que ele está lendo, mas ele não está reconhecendo os arquivos. Se você colocar definitivamente aqui aquele arquivo que tem lá, que é print, env, somente ele vai dar notifold. Mas o arquivo tem uma extensão do Perl, que é .pl. Enter, já dá internal server. Ou seja, está funcionando. Dando esses erros aí, internal server e forbidden, mostra que já está executando scripts e arquivos que estão dentro do cgibin, que é essa pasta aqui dentro do Apache. Para a gente fazer esse teste, a gente vai utilizar uma outra postagem que tem aqui com habilitação c++ no Apache e no Gentoo. Isso aqui é outro sistema operacional, então basta você vir aqui embaixo. Então aqui tem um arquivo de teste. Você vai copiar esse arquivo aqui, ctrl-c, vai abrir, pode ser um bloco de notas ou VS Code, o que você quiser, vamos abrir aqui, abrir VS Code aqui, abrir o VS Code dentro dessa pasta para a gente criar com VS Code. Perfeito, aberto aqui, cgibin, essa pasta está aberta aqui no VS Code. Aqui nessa opção, new file, nessa opção aqui e criar um arquivo main.cpp. Enter, dá um ctrl-v naquele código que a gente copiou, ctrl-v, ctrl-s. Para a gente compilar, nesse caso aqui eu já estava aberto, você pode vir aqui em Terminal, New Terminal, ele já vai abrir automaticamente no diretório que você está. Nesse caso aqui eu estou com CMD. Então para compilar, g++ tendo o min-gw instalado, main.cpp. Enter, criou o arquivo a.alt, mas a gente não vai acessar a.alt na web, então a gente vai excluir, shift-del aqui, e vamos rodar o mesmo comando, mas salvar como index.html. Enter, salvamos um binário de nome html. Não é um arquivo html, é um arquivo binário que a gente só colocou o nome como html. Se a gente abrir lá no nosso internal server aqui, no nosso localhost cgi, apagar isso aqui e der um enter, já vai aparecer o conteúdo lá. C++ rodando de boa na web, que foi justamente esse arquivo aqui. Se eu alterar qualquer coisa aqui, alterar, ctrl-s, recompilar, e der um f5 aqui, já vai aparecer lá o alterar. Ou seja, funciona normalmente. Só tem algumas coisas que você deve fazer. Por exemplo, geralmente as pessoas também gostam de mascarar a extensão. Você não quer colocar html, você quer colocar, por exemplo, cpp, que é o que tem aqui nesse artigo aqui. Por exemplo, se eu vier aqui, excluir esse index.html, shift-del, e salvar como cpp index.cpp, enter, perfeito. Se eu vier aqui no meu Apache, e der f5, já não vai aparecer. Se eu colocar index.cpp, enter, vai funcionar tranquilamente. Você viu que rodou o index.cpp, porque na verdade ele não é uma extensão, ele é um binário. Mas você poderia colocar .cpp lá também no http.conf, que geralmente é essa linha aqui, dá um ctrl-f aqui, espaço.cpp, por exemplo, enter, aqui, edge handler. Então, se você copiar esse edge handler aqui somente, vir aqui no seu conf, voltar aqui, conf, e abrir o httpd, vamos abrir com o code também, que ele já vai abrir lá no lugar que está aberto, open. Dá um ctrl-f aqui, ctrl-v, edge handler, veja que vai ter as opções aí. Essa linha aqui, é referente às extensões que você quer. Se você apagar essa linha, e colocar aqui .cc, já vai ler cc, mesmo sendo um arquivo binário, entre outras coisas, aí fica ao seu gosto. Mas, o principal, você viu que não precisou habilitar nada, o Apache no C++, ele já está totalmente configurado para você utilizar. Vamos compilar de novo, voltar lá na nossa página, f5, aí sumiu agora a alteração. Mas você viu que o index.cpp não funciona, e o index.html funciona. Por quê? Se eu vier aqui no httpd.conf, é sempre nesse arquivo que você vai fazer todas as modificações, basta a gente pesquisar aqui o index.html. Veja que ele só reconhece index, quando não quiser indicar o arquivo, se for .html. Se eu colocar aqui, index.cpp, dá um ctrl-s, voltar aqui, e der um f5, ainda não vai acontecer, porque a gente precisa reiniciar o nosso Apache. Você vem aqui, escreve cmd, por exemplo, vai encontrar o cmd, você executa como administrador, sim, coloca lá naquela parte que pergunta se você deseja executar, vai entrar com cd, cpc, maiúsculo, dois pontos, barra invertida, Apache, tab, barra, bin, enter. Aqui dentro, você vai rodar o comando, httpd, espaço, traço, k, stop, enter, ele vai parar a execução do Apache. Bom, às vezes demora, basta você dar um enter aqui, ou ctrl-c, apareceu um errozinho ali, você viu? Restartar ele aqui, stop, não está startado, então já demos stop. veja que às vezes acontece uns errozinhos, mas você dá um ctrl-c, é esse que resolve, se a gente voltar aqui e tentar rodar, F5, vai ficar rodando aí, porque não está startado, não foi possível acessar. Quando a gente startar agora, o mesmo comando, só que o final, start, isso é reiniciar. Nesse caso aí, você tem que guardar, guardou, automaticamente ele já leu, já funcionou, e veja que sem o index aqui, ele já leu o index.cpp, e note que dentro da minha pasta, cg e bin, eu já escolhi aquele index.htms, só tem o index.cpp, e o main somente, além do print.env. Então, muito simples aí, de você rodar, C++ na web, a gente fez um aplicativo também, lá no canal Terminal Root, que é esse aqui, que foi gerador e validador de CPF na web, a gente fez sem ser na web, nesse vídeo que tem mostrando aqui, e depois a gente fez com algumas tecnologias adicionais aí, como Vue.js, e também tem o índice SS. Eu vou deixar todos os links na descrição, para você acessar, qualquer dúvida, posta aí nos comentários, mas o procedimento você viu que é muito simples. Para a leitura adicional, você vem aqui nesse link também, que eu vou deixar na descrição, que mostra tudo o que você tem que fazer. Essa linha no Windows, já está descomentada, essa linha também já está descomentada, mas nesse caso aqui, não é esse caminho, vai ter o seu caminho lá do Windows, então você só pesquisa a palavra script alias, no seu httpd.conf, então essa é a atualização, por essa atualização é só, nos veremos numa próxima oportunidade. Obrigado por assistir, um forte abraço, e até mais.